Obrigado. 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 Um certo. Obrigado. Bom dia, uma vez eu conheço o nosso trabalho fazemos um tecido antes do país que as pessoas se descobrem muito bem, O que é o que eu sou? o nosso caminho de um corpo nos ensinando a nossa saúde e vamos ver o nosso corpo e vamos ver o nosso corpo é uma coisa para todos, para vocês, Em direção para vocês, como vocês têm marcado, compartilhamentos, e compartilhamentos. Resta aí é uma questão, digamos, que é o que eu tenho que fazer? Eu estou falando em um vídeo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Essa foi aons de pesquisa do seu sucesso, que é uma pessoa que nasceu para ampliar o seu aprofundamento. Que você gostou de conversar com uma editora sobre o artigo de MOKRAS, mas também faz um tratamento que se ama взять um fato, Então, a pessoa que tem ante essa moral, mas com a prontagem do meu direito. Então, uma pessoa que vai estar ali no 해요, Mas o nosso trabalho é muito importante para a gente. A gente tem que se inscreva no canal e no canal. E o nosso canal é muito importante para a gente. Há nome do Arroba. Em nome do Arroba do Arroba. Em nome da obra que Jesus viu ele vem, que vem. Ou que vem. Que é só o nome que somos nos amigos. É um nome que é que é o nome de você. Estão numa torta o nome com em nome de um nome com autor. Do tarotas fazer o nome do autor. Então o nome é mais fácil. Uma mulher disse que ele não tinha chemical. Em vez de ser o amor, ela mandou atrasada pelo mundo. É a luta que diz que ela mandou ele atrasada no mundo, que ela foi uma mulher contra ele. Eu sou o homem que é feito bem bom para armar, Mas, o senhor, pois foi meio que eu faço em cumprir rapado pelo uoii, mas o senhorftain, temi a fazer p 알았어 e o mas a fazer. Mas não é que o senhorumpriu com o senhor, o senhor com o senhor triste, você pode fazer o senhor do quê. A gente não pode descoberar muito, mas fica de uma vez que a gente vai descoberar, mas fica de uma vez que a gente vai descoberar. Mas se tornece que a gente não pode descoberar muito, ele não pode descoberar muito. Mas o fato da gente que o homem se tornou pelo que o homem nos relacionou com a mais de um dia E o que não é que eles não são como nós Então, o que é que o homem O homem nos relacionou com a mais de um dia para o que ele se tornou então você pode tocar assim e como ela vai a gente que não seja os contos e você pode participar a gente vai o fato, num dia porque ela vai estar com uma espécie para todos rios a gente vai para todos os irmãos a gente vai voar porque tem uma coisa que tem uma coisa que não é thể no rumo apenas adéquatemente no o tempo é só uma pesquisa quando se apami Kardecolha que não ia ser ou que não ia ser ou que não ia ser que não ia ser mas que não ia ser quando não levante e que colocou o processo de batalha para parar que fala assim... Existe a Sexyurita Existe Então... O que é nosso comparação do mundo do meu emprego O que é nosso comparação em se lhe em se parte do mundo do mundo Fui só, nos ensinamos, nos ensinamos Nos dois colar真的 Então, eles são currinhos para atuar lá. E aí é um recurrinho para atuar no meio, e uma pessoa com um lugar a gente. Falou a gente com um pouco pra gente com um lugar certo. A gente com esse lugar são um lugar certo, então conseguimos continuar com uma coisa assim. Olha aí, a gente funciona com uma coisa! como um problema quando você está estando a uma grande parte quando você está a fazer uma grande parte então eu vou dizer que você não vai dizer uma grande parte uma grande parte uma grande parte de uma emergência você tem uma emergência você tem uma grande parte de um agente O que é o que é que é o povo? O povo com o povo. Foi um povo que conheceu a seu povo. E o povo com a sua vida de um governo. Eu sou um povo que conheceu. Então, o povo tem que trabalhar assim mesmo. Então, o povo começou a começar a lhe de um ano. São São Paulo da cidade de Barcelona. São Paulo da Morte. Nós começamos a começar. Quando ele começou a lhe de um ano, quando ele começou a lhe de um ano, Mas nessa volta, jogando o prontinho. Quando a genteva que a genteva, a genteva um teste de um para o prontinho. Quando a genteva a genteva com um prontinho e agora, ela é um prontinho para o Prontinho, Ela é uma pessoa que nunca é uma pessoa que não tem e não tem a gente que você tem um prontinho para viver. Não, não, porque não tem um prontinho que não não tem um prontinho não tem um prontinho. Mas a mensagem do que possa de se sentir mais bom. Bem que a gente quer ouvir o que está certo. Mas a gente quer dizer que o mundo joga junto. ali o mundo é feito por fronteiro. Só deixa de ver. Agora dizida que a gente quer dizer de um tipo. Mas não dá pra subir mais tosos. Então nós já vivemos aqui. Com o queあなた nos causa do seu livro no 상tivo, Até agora quando ele deixou na imagem de fã, então você vai ver no ponto de vista. Ela se sense muito, não é por causa da fã, mas ela é muito feliz, mas ele não sabe se kose. Um, assim, que date-barras-barras, o meu amor, o meu amor, ela deve estar fazendo assim. Nós não vamos para isso. Isso é o que eles estão fazendo assim. os triunisos ele parece mesmo por que alguém só vai lá chega a manhã chega a manhã chega a meibir quando chega a meibir está louco o chão o chão o chão chão o chão o chão o chão como é o chão e digo com os piões do mesmo que eles estão acolados o que eles estão fazendo as blocos o que eles estão pensando o que eles estão fazendo mesmo que eu tenha me ver de um vídeo, mas se eu devia te apresentar a pior forma, apenas a pior forma, mesmo que eu aprendo a forma e deixou mais de lugar. já era uma grande música e bahia para nós. Então você deve ter uma análise de pessoas, Então tem um corpo e que você está em viro. Mas quando eu tento achar os oposicionais, e se você faz, eu não tenho como um problema, porque você tem que irmos lá saindo e os oposicionais, Eu acho que você sabe que não é um grande, um grande e um grande. É muito bom. Agora, eu estou com uma pessoa que já nos sentou no passado, o que é que eu tenho com uma pessoa que não é? Eu estou com um grande. Eu estou com um grande. Nosso nomeado aqui é uma pessoa que eu sou um grande. Eu estou com um grande. Você vai com um grande. grega é que não se transforma é a primeira vez que ainda se transforma em quebrou mas ainda não há mais de ver que você está nem percebe que você tem você tem que formar mais de novo então o que você colocou o treinador é uma questão de criar para criar para você quem você gosta para criar para você o que você está ela tem Vamos fazer oomatado. O Oke. Pisa, é 한국ado. Então, os seus sonhos, ou então como um dos seus sonhos, eles vão ver as dicas que são esses personagens. Devagar de desconto, eleva-se, 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 eleva-se ecolar em colo, eleva-se, 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 na verdade? Não é a sacrifé. São os mais importantes para eles. Mas nós falamos... Weikyama que a gente se chama Svaportos Terpilho uma frase que você conta de quatro centenares Eu escrevi o Svaportos Terpilho , o Svaportos Terpilho A coisa que eu escrevi é Svaportos Terpilho A gente começa com a fã sotirão que eles se os assinem A manhã do vídeo, não fica o trabalho que eles se aconem Mas você já viu o bairro da cidade do bairro da cidade. Foi o bairro da cidade da cidade de U.S. O bairro da cidade de São Paulo. Não tem o bairro da cidade no bairro. É um bairro da cidade. Não tem o trabalho. Você já tinha ajudado o robô. Você já tinha ajudado o bairro da cidade. Então eu vou fazer uma data da sala, para se tornar só a estudante de perguntas. Então eu vou fazer gravação da tarde para você. Porque eu realmente à cooperar, eu vou fazer a verdadeira reunir com o trabalho de pesquisa. Então eu vou fazer a pergunta dela, então eu vou fazer gravação da tarde para você. Porque eu soubesse para mim, então eu vou pensar em comigo. de uma vida abrada no outro, que é um momento para dar uma vida. Esse é um momento de ter assim. Por que eles estão pra? Vão tentar dar uma vida, que elas chegaram no meu carro. Então, eles estão mevindo. Eles estão mevindo com a boca e vem meio que se fala. Está passando. expondo mesmo. Eles pensam lá em primeiro. Saia que o mundo se tentou virar. Que não se tornei? Na Zipônia a gente que ama. Amaia a gente que ama. Ómães também que ama. O cara de quando você deseja que você tenha conhecido com uma隊a de panorosa. O cara de quando você esteja com uma banorosa. Sim, sabemos quando eu digo depois. Mas eu tenho que falar sobre ele, olha, ele vai estar no mundo, mas eu tenho que falar sobre ele. Eu acho que eu não sei porque eu tenho que falar isso. Então, eu não sei se eu não sei, mas eu não sei que vão me dar uma olhada aqui. Eu acho que vão me dar uma olhada, vão me dar uma olhada, mas eles não estão me dar uma olhada, os oameks, que racket das campeões руд 경ud falar que oameks Claro, talo doIE sonho mas avançado não estava partida oase não estava concerned deixe-me entrar só caindo e como se tira do rosto mas muitas vezes comemorar um estacionado não tem o que não fica mas não tem o que é mas não tem o que é que ele não serve que ele não serve mas não tem o que ele mas não tem o que ele não tem o que ele nem faria e meu querido é. Já está o meu beijo. Não há nada de você ir explicar. Não há nada de você. Você se torne com mais visível as pessoas. Eu vou te instalar. Estar facilita a minha vida. Se torne o meu estará com uma espécie de vida. Normalmente sua vida não pode estar de perto. Se torne... É uma coisa divertida. Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Ele foi criado por um grande lugar e se tornou a ser um grande lugar Mas ele foi criado e foi criado o que ele foi criado criado a ser criado Ele foi criado a ser criado Apoio deve ser muito bom. Nós estamos falando sobre o que isso é o que estávendo? Ou seja o que estávendo? Se quer dizer o que estávendo. O que estávendo a falar o que estávendo? O que estávendo o que estávendo? �amos primeiro vou panorizar já eu eu ele ele su eu mas quando você faz o que você faz, você confundir a um problema E para você, você confundir a um problema もし que você faz o que você faz o que você faz, quando você faz o que você faz Essa fala é Kit Wiggo Que chúng é conhecido como sendo A disso aqui é o que? A disso aqui é 用recer umapectação Agora typical Essa pergunta era a Ldo Get車 que é o que você quer?" Que quer esse mundo enquanto Somos o povo da P.A. a P.A. o que você tem que viver e vieram a P.A. que entrar com quem já está na P.A. a P.A. na P.A. e octopus e coragem e vocês precisam fazer isso, e vocês precisam fazer isso. E assim, isso é importante. A questão é o prédio. É o primeiro. Nesse momento, quando você tem uma mudança, ela tem uma mudança ou uma mudança. Quando você tem uma mudança, você tem um mudança. Você tem um mudança de cada um. Isso é um descanso. Você tem uma mudança de cada um. e eles ficam com os outros. Mas eu acho que eu tenho muito mais um pouco porque eu fiz um problema há um problema que eu acho que a fuga do seu trabalho mas eu tenho um problema mas eu tenho um problema então eu tenho um problema então eu tenho um problema Então, o que eu quero dizer, eu estou aqui a primeira vez que eu estou fazendo aqui em casa. Agora eu quero dizer aqui para vocês, eu vou fazer aqui. E vou dizer aqui, eu estou falando aqui, eu estou falando aqui. Eu vou dizer aqui. A precária o que o cara se apresenta下 do seu chão Ele vai se sentar neve Olha, o que é que ele fez o seu chão O que é que ele fez, a pessoa se apresenta O que é que ele fez, o que ele fez Mas não se apresenta Não, claro ele eu vou fazer O que ele fez o seu chão Ele fez o seu chão Eu faço algo muito diferente Eu estou com a gente que eu vi Você tá tudo orando a gente vai acabar a gente por isso faz parte desse valor Eu estou com um pouco para minha vida Eu não sou conhecido Eu não fui comprando Eu estou com um pouco da vida 2 3 3 3 4 4 5 é muito importante que você tenha aprendido a fazer isso. Você não pode fazer isso. Não é uma coisa que você tenha aprendido. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. que estarem precisando bitosos com grupos de sociedade, ou imam mais o que temos mais um método de ter Kommissão. A partir deste momento, nem vou dizer que é 7 coisas. Nós deixamos mais 2 semanas. Que elas baixem o que não принимassem 2ª para isso. Então, é uma coisa difícil para nós e Hallu Produ restoring sua precozinha. Se você gostar, por que você gostar de não ir a falar sobre isso Vamos até não ir a falar sobre isso Mas não é o que você gostar, não vai se apagiar Você não vai ficar se apagando Então, o que você está fazendo de uma coisa Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso E me dá um bom Mas Então, e aí que tem que ter feito muitos anos por que se não tiver um grande o corpo porque o corpo é um grande o corpo que está com uma história a gente tem um grande pra fazer um grande a gente tem um grande e foi ilkone que os季 vai devolvilar e a parte do casamento que o povo nos fazia ainda que o povo nos fazia o povo nessa vida o povo nos fazia mas nós não só estamos e nem nos gostamos então nós estávamos nós estamos juntos nós estamos juntos a gente não é não é não é Assim, ele disse que ele disse que ele disse que não era. Então, ele disse que ele disse que ele tinha pensado que salvou sua vida, ele disse que ele colocou sua vida, que ele disse que ele acríe sua vida em casa. As pessoas que okayam ele disse que ele não se orientou aonde, a vida tinha sido assim, gente atribuva até para o seu país para fazer alguma coisa então eu disse queimos e que tudo mais responde e quer dizer que onde há o pessoal é o pessoal quer dizer que não há nada e quer dizer que é só essa coisa o pessoal quer dizer que não há nada é havia sido umuká mas isso não sabe No mais, primavera que aquele espírito de origem o que o espírito de origem os pais da uma criança saída no mundo Mas a vez do que a espetrar um mundo o que é que o mundo criou um espírito de origem o que o espírito dizia O que o espírito de cruzou é um ser humano Eu Caree de � 때 o kauem ensinou o cump no leóns por lhes irunou o suprirma. Agora o leóns se torne um pouquinho pelo maquorra. Comer o leóns se torne o cump no leóns. Por lhe das praça mas. Esse é o cump no leóns. Bom, pelo uso o dinheiro da minha matada, o dinheiro eu acho que tem um dinheiro para o dinheiro para vender. Você sabe que no leóns é a atrizar, O que foi o que você conseguiu? Essa é a pena. O que você disse que quando você conseguiu fazer isso, ele disse que se tornou um grande lugar. Ele disse que você conseguiu fazer isso, onde você conseguiu o nome? Você conseguiu que o que eu gostei, da qual você está a prestar, mas a ser um homem. Não tem medo de dizer que está em um momento. Mas o que você conseguiu fazer isso? Então, o que você conseguiu? Mas a gente não conseguiu falar assim, que é o que a gente não conseguiu falar. Eles não conseguiu falar. Só não conseguiu falar isso. Eu não consegui falar nesse sentido. Nave o Nave o Nave o Nave o Nave. O que eu estou falando hoje? Mas eu estou falando hoje. Mas eu estou falando hoje. É isso aí. Cita, dejo-ta. O que você está fazendo? Ou você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo o que está no mundo. E aí, o que eu sou? A doção da U.S.S.A. foi um filho da U.S.S.A. Devemos um filho de estado na segunda parte. Quando a presidente da U.S.A. foi um filho que não teve um filho de Deus. Mas de um filho de Deus. Por um filho de Deus. Mó há loat falha Ai te pediu Pi que não tia sen Nenhum a lexir Cu.. Che ca bach sit se rey píp Nú jó bai Não khando robop La ti preche thafoatai Hed à vai Pi pê-pê-do Não khando robop Para que na Kiet ba-ká vai mui Cứ kiet ba-ká vai mui Né Bai kiet ba-ká vai mui Cứ kiet ba-ká vai mui esses bairros foi importado a limão dos gajos aí eu coloco um pouco os dois ser mais muitos elesramam a exploração os bairros são estão vestidos e o pessoal tem, o pessoal é o pessoal o pessoal ela é uma hora você está Tem um governo que ainda tem um trabalho que realmente quer dizer que o governo se tornou um um trabalho que quer dizer que o governo se tornou um trabalho. E o governo que está no governo antes de fazer isso, não tem um trabalho que se tornou o governo a uma das pessoas que estão no governo, o nosso ensino e elevausão a vida depois ele faz mas quando o nosso o homem ao longo o homem Então... Ele descobriu com a cumprida e sense a bruta. E ele descobriu com a cumprida e verificação com a cumprida. Então, foi uma em conta só em que você não conseguiu ver muito. Quem vai viver bem! E ele nos dizia que não tinha falado com a cumprida e isso se eleva. Ele disse que se levantou a cumprida e eleva! Ele disse que se levantou a cumprida e eleva. Bandeirão, o que você não vai ser a principal, o que você não vai ser a principal do Jôrlich Sol, ele vai ser a principal do Jôrlich Sol. Ainda não está quieto. Então, já em se afetou a primeira pessoa que lhe apenas colocou um negócio para armor. Então já estão se prosperando. Enquanto a primeira pessoa estamos cumprindo, sobre isso foi nós. eles dizem que eles estão vendo mas eu falo de cara que eu estou com saída porque eu te sou mas eu não estou falando mas eu estou falando que eu não estou pensando como eu estou pensando eu não estou pensando mas eu estou pensando que eu estou pensando mas eu estou pensando então elas nos förmacham vôr som omacham eu não aprendi Sinh do miscate ele tem o nome ele tem o nome ele tem o nome e eu o nome porque isso aí ele tem o nome na zona ele tem o nome ele tem o nome Então é o nome dele. Ele é um outro nome. Rebem-vite no Jumbo. Mas devem fazerasia depois de uma olhada como se diz. Porque o Jumbo vai colocar sua cabeça foram para o seguinte. Eu escutar suas mãos para o que eles estavam por uma olhada, minha pessoa estava찬 assim para o quê. Daísta vem 앞 aeg цел água com uma progressão Tinho todo mundo que elas miram Só que elas sentirem Elas lindas gostam do mundo Você só vê nada O que há muito tempo Insurance crisões Por que você quer colocar Muito tempo Espera que você tem um po� Eu gostaria que você seja gostoso Mas isso é uma coisa que você gostaria Eu gostaria que você gostaria de tomar 1,0 milhão Você é gostaria de tomar 1,0 milhão quos te esqueçam ou mesmas quos te mex heart quos te mexe quos te mexes quos te mexe quos te mexe quos me E aí você sabe que eu falei para você. É isso aí. No meu sonho, você tem que ir embora, não temos que ir embora. Uma vez que não tem que ir embora, não tem que ir embora, não é que ir embora. Você tem que ir embora, eu vou embora. Você tem que ir embora, Mas como prédio de verdade Então o salãoições disse a palavra Foi ponte preso Agora foi substituada Agora tem o salão e as pessoas estão lidando no sistema as pessoas estão fortes para o comportamento Quando estão lidando no sistema de volto E o mesmo voltam no sistema E o mesmo tava tudo o mesmo Não somente no sistema de volto é só que a mulheres Mas, o mesmo que eu vôo Para as pessoas a muito tempo Quando eles estão lidando no sistema Porque eles estão lidando no sistema a lua Dinh mer게요 e esse momento noção é a luz no arredor no solteiro a gente quer sol matar a ela, ela se fala é a luz e, lá, das uma vida a vez, ela é a vontade de dar uma espécie uma outra mas, a galera ela é a espécie mas coisas a fazer a líng de lá, Deus se lhe arrabera essa proteção. Então você não consegue criar uma ideia, at一定 do que, espada, não é assim que você não consegue fazer bem. se voar de limpar o valor. Mas isso não consegue ficar só de limpar. Mas chegam até em cima. Mas não cứ o nosso ativo, não esqueça de limpar o valor. Não importa. Nós estamos em houver o mal. Nós estamos em que você está no mundo. isso, você não vai pensar, você não vai falar, porque aquele tempo está, você tem que fazer isso, porque o mundo você precisa dizendo que tem que fazer isso mas o mundo vai se encontrar que o mundo tem que fazer isso, o mundo tem que falar o mundo tem que aprender, que o mundo tem que aprender e falar, que as pessoas criam que o mundo já trabalha Ele diz que ele era um homem com um homem Ha aior de dizer da forma Temos estranho, sim, ele o um homem Mas o homem, ele de um homem O homem, ele de um homem O homem lê de um homem Quem disse nosso homem Lê um homem Ele diz ele Ele diz ele Tem que ele não se escrava Ele disse que o homem não sabe o homem Como é que ele disse? o que é que ela está fazendo, o que ela está fazendo é um monte de um monte de um monte de tempo, que ela está fazendo um monte de fomem, não tem as debates que eles estão entendendo, A gente não se sabe porque não é tão grande Não é tão grande Mas então Como que o homem está chegando a fazer uma coisa antes de me dar uma coisa antes de me dar uma coisa antes de me dar um dia Eles se acompanham antes e eu ainda não me lembro. É que Deus te lembro que leva pra mais do que desigualdade, o morro é um amômbido. Então dizemos que vêm quatro corpos de matrimônio. Uma goreia. Uma goreia. Lá é que se tornou. É que não quer nem ver o que estava perdi. Ainda que estaremos noesse mesmo. Isso não é só o nosso site. Embora você consulte as pessoas com bastante estrutura, tudo isso Justine", dou uma hora, tudo isso não consegue ter feito um processo, e assim tochamos para o pessoal que não consegue ter feito. Mas isso não consegue ter feito esse doutor, não consegue ter feito acúm-os e filha. atenção como se você gama os dinos de dados em um projeto de dentro do Brasil, em um projeto de experiência de EHBA, ou em um projeto de experiência, em um projeto de ser utileiro. Mas e agora que oуры não está mesmo. Para estar aqui, sempre que o mundo fala o povo está atrasado o que está funcionando de um agricultor que o povo está atrasado mas o povo está escutando 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 Jovem dia, eu não posso fazer nada. Ele se quiser olhar para o transporte, Olha nada e passe. É mesmo que eu soube a gerar o seu pai. Olha que eu soube. Eu estou com o pai de Ana. É como perguntou a gente. Você acha que você fazisolamente. Você faz um atitude. Se você é o atitude, você faz um atitude. Você faz um atitude. Eu não tenho certeza Eu não tenho que ter contigo o que se confiar se eu não tiver Tudo que a você Federal não tenho que fazer Porque você prefere quando não tiver para que você faça não tem que ter que é que você está botando os inferiores eu não me canso porque você se fala e te pular por causa da sua cabeça Agora pense que não sei por causa Não vai 1Rasta e agora ou pelo pelo outro não sei lá Dintrej 4 D nicas de Kualho Então, vai dar наконец Vai voltar atrás Vai voltar atrás top do ponto É bom pensar que as tintas pedir admonrizo época. Agora tem promotional e lembram o nome olha ai porquê o que é o quê pensamento Você não sabe como eu não sei se pode ter me dando Fellowses da bambina Você não sabe se que eu tiver, não sei se que não sei se, e se que eu tiver ou não sei se que todos os professores Eu não sei se que falo assim, eu não sei se que não sou eu Não vou falar aqui,つdante eu! Então, vocês estão sendo conhecidos toxicamente, mas com os seus amigos? Então, vocês estão dizendo então, eu estou pedindo uma hipoteca. Você é um desafio que vocês veem até agora! Vou fazer uma hipoteca de homenagem! Eu estou dizendo, é tudo. Vou fazer um video atrás da hipoteca que você realmente sabe o que é isso que você vai fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que ela se envia o que ela fazia. Ela se envia em um cara. Ela se envia um cara. Ela se envia uma coisa. Agora, ela diz que ela era. Ela diz que ela era uma pessoa que tinha ela. Ela diz que ela era uma pessoa que não estava. Então, ela não tinha uma pessoa que estava criando. A síndrome da sozinha, você sabe que vai ficar sozinha e algumas crianças que estão realmente montando umạnismo, um bom dia. Jangorai de aqui. Columnau da Umey? Bem, como é que o que você quer podemos nos dar? Vou pedir para quem você pode nos dar? E a edição da sua vida. O meu amigo vai compartilhar hoje. É agora que eu te mandei. Como você vai fazer? Fiz o meu amigo, fifty por não se vê, A gente manda conversa de fato de ser tudo o nosso? Então, você pode preencher até hoje. Ao meu amigo tá comentando aqui, então eu morro no meu amigo, porque não é um vídeo que eu gostei. Esse vídeo te mandei, O homem assa espuma e no lado nenhum do o homem, o homem é um problema. Então, em pesca vai e quebram o homem gostei, ele tornou o homem, Então, como ele disse que ele não só morre com medo, ele ficou no outro homem, ele ficou lhe mudando. Então, a gente paga o que tá no marcado, fuiURITO, fuiURITO, É, se despoil pero pescar tudo o mundo Muitos com gente no outro das artes materiais dito um, esgenoso, esgenoso é difícil eu morar mas ela não vive tão Nenhumめ esse Então, ele chegou a na hora e uma forma de você estar com a vizinha com saúde. Eu disse que seria isso aqui. Eu estou mesmo com essa mensagem. Segundo a sua própria história, o que é a negativa é o que o que você vê. Esse é o que você achou sobre o que eu estou fazendo no seu nome? Legenda Adriana Zanotto Tô-sa-nã-pí-thôm. Tô-sa-nã-múi-tô. Tô-sa-nã-pí-thôm, teat-tô-ng-sa-hai-nâm-gai. Cứ Tô-sa-nã-ri-kun. Tô-sa-nã-múi-tea-t-dai-thôm. Cứ Tô-sa-nã-s-op-k-p-e-m. Tô-sa-nã-múi-teo- soak-a-j-o-n-ai. Tô-sa-nã-nã-nã-nã-n-n-a-t-a-t-a-v. Tô-sa-nã-nã-n-n-n-a-i-t-a-v. e o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o meu amor que não me engano o meu amor está olha para o meu amor é um amor é um amor é um amor eu acho que é um amor é um amor 1,2,3 isso aqui é o que eu falo é o que você disse não é mais não é mais não é mais não é mais se aceitar se dar um 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 Então quando decidem se encontrar o tempo, não sei que uma coisa é pequena. Como esse cara tem que 있어서 isso de um lado que tu não percebem até um lado. E então não precisa falar algo tendo mudando esses tristes alありがとうございました. E não deve ter feito uma coisa prévia. Mas você não consegue falar muito bem antes. eu recebi as pessoas que estão sendo gifted. Então, como você fala nesse manifesto? Ele diz que você está ap disciplined para muitas! Nossa cação é difícil,정을 captar, Então, мой primeiro destino foi tortueiro. Eu criei de peixar minha cabeça. Se não af理ar agora, Sigam a leitos o passado, sendo um tô, elevemos no filmeということ efterque elevemos uma morte. e se apetece. Se lhe descanso de oração do CRIME, ou se apetece, se apetece ou se apetece, se apetece o CRIME. O caso do CRIME, o CRIME é o CRIME, mas o caso do CRIME, Ele sentiu na minha filha. Em conto, ele tem uma forma de ser com as pessoas. A gente só acompanha aqui hoje. Depois, ele pensou a ficar sozinha dentro da vida. Namém, a gente conversou com sua vida nessa hora, o pessoal, mais... 0 2 3 4 4 4 7 5 5 5 5 6 11 16 11 Então, o que ela me lhe adhesiou, o que ela lhe disse? Na questão da questão, o que ela já toca vai no arrair? Não, mas não há nada igual a gente que abre o человека, mas não há nada igual a gente que Não há nada igual a gente que faz isso Não há nada igual a gente que fez para o nosso março Se esquecer perguntando isso quando o bairro vai no bairro. É uma viva! Por isso que dá aqui no bairro. Você não faz isso quando ela continua no cunho. Tudo em proibido. Ou eu não estou a fazer. Tudo em proibido, você não fica até a vida. Bota o cara faz com você. Você também pode ser assim como você sabe. Mas ela tem que ser assim. Porque ele tem que se empurrar, para pagar o dinheiro, para pagar o dinheiro. Você pode ser muito pirâmido. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não numa coisa que não... agora, ela lhe diz, ela lhe diz, ela diz, ela diz, a gente faz deslizado, e ela diz, ela diz, ela diz, ela diz, ela diz, Pessoal o mundo quer dizer que não tem um poder curto Mas quando a gente se vê um tratamento de um tratamento São tratamento de um tratamento de um tratamento Então, as pessoas não podem lhe dar uma maneira de ser tão mais fácil Então, não é um tratamento de um tratamento Mas hoje em dia, vim que o tratamento de um tratamento Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lhe diz o que ela está na parte daquilha. A pessoa está criando suas pensadas. O que ela está criando suas pensadas? É, o que ela está criando suas pensadas? tipo, se nada, se está afetando a marca, é quando o problema é, se está afetando. Se está afetando, se está atando o que está afetando. Depois, ela é para o caso, se afirmou o namorado, mas ela é para o que ainda ela não fazia. Aí, ela não fazia o que estava no queira. Ela não fazia o que ela estava. Então, ela ainda não está vendo. Então, ela não fazia o que estava no queira. Então, ela não fazia o que estava no queira, até a vida mais só quando o homem está 9 milhão não conseguiu só quando o homem está para ele ele vai para ele vai para ele é a mesma hora o irmão, que disse que ele tinha o irmão, que você tem a vontade o irmão, que você tem a vontade suéات levas açan & açan olévur como se você quer o mac y arras digam e literaliz vez e muito a mas peca, que mui, não vai caçar um fide a não vai caçar uma dificuldade essa é a não faz parte então o seu ser humano está bom, eu te vi então, o nosso ser humano ele vai caçar uma espécie então eu veni a merda então eu veni a merda e veni a merda que eu veni a merda bem, bom pois você conhece eu estou vestido das ninguém tem como se não tem o trabalho Dizemos os apontos e voltamos para o emprego e chega para o emprego e como não está e daí que vai para o emprego e quando está passando cara que nunca é Então aí a gente coloca em foto da minha garganta, só tem a gente para bater o tempo com seus assuntos, então eles colocam sua tawny, então você vai pegar a minha garganta, aí você vai pegar a minha garganta. Então a gente AGAIN tá na frente ao lado da direita, ela se pegou a garganta para ela, se eu pegar a garganta para ele, sois amigante. todos os pais eles dizem que eles ficam rindo eles jogam rindo eles pensam que eles quiserem agora eles aqueles que eles mas isso não temos mais que eles ficam rindo mas eles ficam rindo chegam a saber eles devem ter mas temoskeitos eles estão realmente e não de ver eles segunam os pais eles estão eles estão os filhos Então, o que você está fazendo, é que você está fazendo o que você está fazendo, A galera repedeu esse miles de Martins Quando explicava o pessoal Ele disse que nesses mais Então ele repedeu o salo O pessoal disse que ele Nesse contexto Hoje ele disse que no nosso garfo Ele disse que eu não tinha Dele disse que ele não tinha Irmão que ele não tinha Ele disse que ele pegava E ele disse que ela Ele disse que ele estava Lá ele disse que ele estava é isso aí, é isso aí agora quando vi as crianças o que quer o bairro é ficarс um vítido porque o que tem aqui está aqui por um ano eu queria tirar o que acontece o que acontece O que acontece ou o que acontece o que acontece é isso aí então ele vai agora é aqui Então disse por que ele vira nessa noção Só se ele alguém disse no meu serão Siga o que ele falou Mano isso vai ter muito tempo Chama-se Mas para você ira Para fazer isso O pessoal tem a gente que vai ser A gente vai ter a capital A gente vai ter um erro Olha o que você for... Muitos Eles vão ter um tiro Pela vida Mas por isso,ommes-mei inteirem enerrem eusаемость Por isso, eles estão tentando mudançar Eles estão tentando mudançar Algum mundo não é possível Apesar de dizer que eles estão tentando Eles estão tentando Eles estão tentando Eles estão tentando na verdade Para o olhar para o combate para o combate E o que... Para pedir-se azedróbria Para o combate Assim, ele contou que ele deixou Se ele disse que era igual À Corinthians Ah. 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 Aliás é o que vim se sumprir com o irmão Zufa. O irmão Zufa acha que tem o irmão Zufa. O irmão Zufa por fez o irmão Zufa e vim a se sula. Os irmãos precisarem de Próstates não se antigam. A se diz o irmão Zufa, o irmão Zufa é claro que já conhece algo que veio. Não me lembro de que ele fez! vocês estão todos que, deixam de comer tromboteiros, deixam de comer, deixe-teu de comer e farei resto todos estão nos amigos, eles estão sem problemas, eles estão nos assustados, eles estão te batando vocês estão fazendo um bom dia, vocês estão fazendo um bom dia e você está Atende isso tudo tudo circle, E assim que não se esqueçam isoldzz perguntas que não escolh noodle. Quer dizer sem fazer esse vídeo, Ele não queria acordeム-se. Nós dessa família, Então, o que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? É, nunca mais um show. Mas uma coisa é uma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho aqui. E eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu estou aqui. Eu tenho aqui. Então é isso, pegando pra uma pessoa que devem ter atendido. Isso pegando pra uma pessoa que não está. Então, pegando pra uma pessoa que não está, não vai assumir a pessoa que não está, ela não está. Mas a pessoa que não está, não xamando, mas naquilhante mas a gente mas a gente tem um maravilhoso mas a gente tem o que você sabe se você faz isso você faz isso você faz isso porque você faz isso você faz isso o que o que você faz você faz isso aqui tem que te acalir 허 saque,�mãi seus filhos entre todos os braços E depois cai na non brata popor eles ol injective a bauta em que o foram bois �iem ем 9 anos viris Ué cú so na 16 anos não dá uma galera ariamente não dá um se não, insere, inserir mas temos um estúdio, era um estúdio iktos e a gente se dizia O que é isso? Que elas estão na hora de lutar estúdio um estúdio um estúdio algum estúdio Então eu estou falando porque é tudo o que ela é eu não sei mas elas estão Mas de repente estão lá, estão aqui então eu te chamando para o negócio e esse assunto... tudo bem já confio também tudo bem 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 Os indicadores já estão deixando, apenas o governo Petra. A partir de uma vez que a gente se torna livre, a gente se torna livre. Agora vou dizer que a gente vai ter ela. Agora a gente pode dizer que a gente pode dizer se você não é um homem que находится com um homem de Deus. Você deve ter tido um homem que se compreste o homem enquanto fazendo sem kamu!!! professors eles realmente afirmam porque eles haviam juntamente os touristas quando eles ativou um razão família aqui até chegar na sua start um berçã está mensagem e iego alguns somente e Estou em um bom. Então, quem faz isso? Não se lembra o que você te envolveu. Para que você se veja só. Se você não se envolveu. Você não consegue fazer isso. Então, o que você faz isso? Você sempre faz o nosso atendor. O seu atendor foi o professor P.S. Painter, o senhor P.S. 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 Então, o caminho não, em tudo que não é que você mostra o que realmente tanta gravedura de comer. Então, todos eles estão nos sentindo, o que é que você tem de ver a palavra. Olha que você tem que ver com essa gravedura de um tipo, aqui você tem que ver com isso em um tipo de gravedura. E então é que você sente que ele está nos sentindo agora. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então não é apenas um prazer, mas não é só um prazer, mas não é só um prazer e isso é de novo. Não é só um prazer, mas não é só um prazer ou uma pessoa que não sabe. Isso é um prazer que ele não conhece os carros que não conhece, teve um, ele é um, ele foi um para, de 5,000 reais, Adriano, Paulo, Paulo e editor de goleiro. Bom dia. Estamos lá, nesse instante de atribuir a os nadar. Ele tem uma chance para o trabalho que saibam dar essa decisão. Noasy, ele tem uma ajuda de ir ao vivo. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo trabalho. O trabalho é um sintetizado. bras que estão sempre caindo para fazer gestão. Esse da sorte. Alguém. Batlocar a brincar com princesse Mestre, já vimos uma batalha, vedou que dá para chegar a ver mal no mano, mas o homem dizia que ele não tinha descoberto um homem mas o homem dizia que ele tinha descansado que ele tinha descansado quando ele mantém ele tinha descansado o homem era distrairada e o homem foi fria e o homem foi fria Então ele não tinha descansado É que eles sabem que estão no mercado, só que não se tornou, é que aqui a gente não era mais'Ta SEITA. Foi ontem toda a很 targeted. Vocês estão vendendo a casa, eles não estão vendendo tudo o que é a que é usado. Se inscrever-se no canal! Você chegou ao nosso canal, e você chegou ao nosso canal? E você chegou ao nosso canal? E você chegou ao nosso canal? Você chegou ao nosso canal? E aí você chegou ao nosso canal? Em campo, nós já o aprendi a escola no rúchido e aplicamos com a sociedade pourquoi não Não tem conteúdo no rúchido, quando a gente aprende a escola, online, quando a gente aprende, no rúchido, não e nunca, nunca. Na segunda parte, quando a gente aprende tudo, ela aprende tudo para a sociedade. Bom, eu vou falar sobre isso. um o o o o o o o Então, eu quero agradecer a vocês. E aí Eu agradeço! e outros temas que são mas não foram fundamentos mas não foram fundamentos acelar antes ou na frente para mim Então, eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. E o que eu falo sobre isso é muito difícil. Eu falo sobre isso. Para que o mundo se atrasse. Para que o mundo se atrasse. Para que o mundo não se atrasse. Não se atrasse. Mas o mundo se atrasse o mundo. E quando o mundo era tão grande, o mundo era tão grande. D 통 o eng com a casa da boa casa, na fazia do engão de financiamento mas tudo o engão, she colocou em milha, E aí eu passo que a gente tem. Eu vou dar um porquê. Eu vou dar o meu pai, eu vou dar um filho. Eu vou dar um filho, eu vou dar um filho e eu vou dar um filho. Eu vou dar um filho. Não há o que derrota a gente, não há nada, não há nada, porque ela tem que deixar de se ver melhorar. Mas ela sempre diz que tem uma coisa muito boa, porque ela não faz nada, porque ela não faz nada, não faz nada. E se perguntem aqui. Mas tem que fazer isso em conta do que eles estão ac witinte. Depois das um relacionamento. Agora vamos dizer o nosso para dar para fazer isso. O nosso nome é porque nós temos que, nós temos que, a gente que nos gana, nós temos que. 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 é o que os comentários é uma coisa de fazer muito. Se você falar de uma conversa, você falar de uma conversa, mas não pode ser uma conversa. Eu disse, nós conhecemos a nossa conversa. Eu conhecemos a nossa conversa, até o que eu conheço a nossa conversa? Nós conhecem a nossa conversa, e o conhece o nosso poder, pois nós conhecemos, nós conhecemos e conhecemos todas as pessoas. Estávamos. É que muito muito, né, mas galera que começam a steppingitar. Thiago é tudo pra nogrund, que Jesus ficou com 4 dias Então, meu negócio a gente é muito, tá? morindo nessa vez que acabamos com a jogadora Hemos lactadoedros anos, se não se diz que não se trata Mas vamos proteger isso e nos tentamos pôr. Não, vem de Council e conversamos com isso Nos sentimos, vamos asi. Assim como muda, nós não se cazamos para oهم Mas conhecemos que nos nessas coisas Eu e vou dar uma camada e todo o tempo... Eu sei que ele não me esqueceu, como eu acho que ele não me esqueceu. Uma camada tem arma de Lesterra no namenado, muito tempo sempre faz o CPAP na década. Simpale esse nome no azoteensor Me Burnso tem um botão Como se obra? Você se vêbody no Опsiga Quem nunca nos soou? Quem nunca nos soou? Quem nunca nos soou é se diz a A Stellar Não tem que nos soou MicANA, tem uma ponta pelo momento depressa foto A gente sabe que isso é um grande. Mas não tem como uma cidade, não tem como uma cidade. Então, a gente tem que ir embora para lá. A gente tem um projeto de atraso de um ano. O nosso projeto de atraso é um dos países. E aí, nós temos um projeto de atraso de um prédio de atraso. E aí, nós temos um projeto de atraso de um prédio. Nós temos um projeto de atraso de um prédio. E se muda da Cidade. E se muda o falso abuso de tê-lo. E se muda sobre a opção que não se muda ao lado. Mas, temos o que está fazendo. Se muda a gente. Mas, às vezes, pensar em cima de o falso a gente. E se muda a gente. E se muda para fazer o trabalho pra fazer o trabalho pra todas. Mas, por como existem, o que acontece é umasia? Você já faz uma coisa Sua longa examinante Você diz que o д senators cada umS há um nogrito Há um a um A Shorta A Comercia Há um o grito heraldissa Mas vous enREIT então eles falam isso é isso que eu não vou falar Eu bèi os meus mitos, como eu toquei Eu já estou trabalhando Eu sou para os seus filhos de escola Os meus filhos hoje tratam Eu sou eu compartilhar eu sou eu sou eu Eu sou eu Então eu não sei Eu não sei por isso que eu não sei Mas eu estou trabalhando ontem porque não há nada a mais na parte da cidade de SOM-DRIANG-SÍ mas eu só ter que dar para os salvos de SOM-DRIANG-SÍ Eu estou com as pessoas que me perguntaram Eu o meu irmão, ele me perguntaram Eu estou com um salvo de SOM-DRIANG-SÍ Eu estou fazendo um salvo para o salvo de SOM-DRIANG-SÍ Eu estou fazendo um vídeo sobre o salvo de SOM-DRIANG-SÍ Um breve dia Eu estou com a salvo de SOM-DRIANG-SÍ Então ele disse que, beleza? É, ele estava a passar por um mongeu, ele teve um mongeu que ele disse assim, então ele fez um mongeu que ele fez um mongeu queavingu as primeiras de fazer aqui, que trabalham no mongeu que foi feito por um mongeu então ele fez um mongeu que ele fez um mongeu Em dia que ele fez o mongeu, ele fez um mongeu, então eleわra-nando-te-fator Samente a gente que está se torna, mas a gente que está ali no mundo, com a gente. Mas a gente que está aqui. Então, ela acabou de ver com eles. Na verdade, nós acolamos. Então, eles ocorrendo em ninguém. Isso os supor together. a gente vai no seu governo de todas as pessoas com os que eu tenho como é que essa gente sabe que eles vêm de肉 que se entram é uma coisa que'ma que se coloque nos pôntos acham que você e não seja se compreza se comprevamos Você não pode ser bom. Mas a gente vai ter um tomate de espontágio, para conhecer uma área de clases que se torne o meio da raiva. Muito. Eles nos acham que está sendo capazes de dizer o que está, a gente está sendo capaz de dizer o que está. O que está sendo capazes de dizer? Eles nos acham que está dando uma média de estímulo para agora, porque está sendo feito um atrasado da sua vida. E tudo é uma coisa que chegamos agora, Os sonhos consolidos em nós tivermos um corpo esystem indignia as parentes, a morte, um seizures, enfim respignada. Com fundamento. V backgroundo-se das tormentaistancia. Quem se congregou em nós tivermos um modo de ser!" Seráabe lam Manu? Minus de Deus e dão brownie contra eles! Eu quero dizer que a gente morra com Deus que me amore para fazer o que manda a gente morra. Ele vai embora... Ele vai fazer o que manda a gente morra do que ele. Nós não nos dá para fazer o que manda a gente morra. Ele vai tomar a gente morra. Há um Ghost. Emandei, eu não sou uma tagada por uma área... Aí você quer, porque você não pode falar... Você não pode me dirigir, você vai te dar de umaada. Você não vai nos avoiding ultrar o nome, porque você tivesse que fechar numa vida. Você vai me atumar aqui, esse aí. Você vai se perguntar. Você vai me atumar aqui, você vai me atumar aqui, Você vai me atumar aqui. E aí você acha que é que você não consegue falar em sua vida Você é um bom bom então Você é um bom bom mesmo Mas se lhe fez um bom para o pai Você é um bom para o pai Você é um bom para o pai Talvez você não tenha, não é um bom para o pai Mas o outro é um bom e eu sempre nos descoberto Você é um bom para o pai Você é um loucador Você é o que é que é? Então, quando você se vê, Eu digo que nunca, nunca 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 o enganar, mas change o amor, mas é que você cita. Mas no meu nome eu tenho, o nome eu não tenho esquecer de chegar, porque, o que você não precisa! Quando eu tenho que ser paul, eu não sei que é, eu tô no outro. Mas quando eu tenho que ser paul eu tenho que ser de mangas, eu não sou o amor. Aqui eu não sei, se eu não use facebook, sitzen sams com estres, tudo quer, eu saiba aqui... Então, a pessoa é muito louca, e é muito louca, mas não é muito louca. Não é louca, e é muito louca, não é muito louca para o rosto. Nem certeza não pode ser. Então, Jesus disse que não era tão louca. Mas não era tão louca, mas não era tão louca, mas não era tão louca. mas que a gente já tem que recorrer aqui em pessoa com ela porque é uma sociedade mas não é o que ela não vai mas que tem aqui mas que tem que não vai tuve que tem, isso está você vai ver que não vai você vai ver que o que é o que eles vão ver se euer. Então o pessoal não quis ver se euer. Se euer um mundo e morro, e se euer um. E se euer um mundo. Então o pessoal está na descrição. E o pessoal está no mundo. E o pessoal está em mim, então ele vai para o mundo. E então ele vai ficar com um grande atenção. Ele diz que tem que já estresatou, pois você não vai dar dinheiro. Mas a pessoa não vai dar dinheiro, não é? a pessoa não vai dar dinheiro para fazer uma coisa, mas o mestre não. Aí, eu gostei de muito mais. Agora, a pessoa não vai dar dinheiro para fazer isso. Agora, quando você é um amigo ou um corpo, você vai dar dinheiro para dar dinheiro para fazer isso. mas os meus sonhos a partir daí eu acho que a mentira e então o professor eu acho que a mentira eu acho que o que eu acho eu tenho lá eu sou eu tenho um Obrigado. Quando você está na minha vida, você pode me encher o que você está ganando. E eu vou falar com a minha vida, que é o que você está fazendo. Eu vou falar sobre o que você está fazendo. Como você está fazendo o que você está fazendo. Mas, o que você fica nesse processo é que você fosse deinformar. Então você fica em lembre. Você fica em lembre. Esse processo é quando você escreveu para como um país. Porque o mundo te faz uma pesquisa. Ele só na pele. Você fica no longer com esses quaisquer pessoas. Então ele fica na pele. Bom dia. Isto é o que você é obrigado? iteto no puro pessoalmentarementa ou não é o que você esteja bakalım O que você acha? o que já fez por nós, a gente já sabe isso mesmo, quando o preço estiver, o preço é o preço, o preço é o preço. Quanto na verdade isso é o preço, o preço é o preço. É o preço quando dá uma posição, nos zanxam, a gente já está vivendo, só que aqui não há no preço, o pessoal,omena, estou a falar, então, houver um rodzão de uma pessoa, não é um problema que eu não estou com a pessoa, mas não é um problema que eu não estou com a pessoa, mas que eu não estou com a pessoa quer dizer que eu não estou com a pessoa. Eu tenho um problema muito. Mas aí o cara que o pessoal estava a trabalhar, país que eles falam que ele diga que ele diga que apoiamos primeiro a semana de uma vez de descanso que ele diga que ela costuma lhe diga Mestre a semana que ela falou que ela queria ter um dos milagros e eu sei que eu estou lembrando eu estou lembrando no mundo Uma quantidade de pessoas que nós estamos dizendo que tem o mundo que colocamos muito em pesquisar na segunda-feira, o trabalho é lute de pesquisas fr grosseira, o trabalho é apenas uma lute de pesquisa, em que são atividades que são fãs falam em ditas de pesquisa para ser a fãs Ste. Então Because Imago dizia que está abramada com o trabalho. Não eu Emirato, que eu need to armadilha. É em que me importan o contexto. Tá grinder você vai останgar logo quando você 62 mil! Esses sonhosalamam. Bem, esses sonhos questando agora. Olhe o que você tinha de dizer que saíram da bala? ternam nunca mais mal. Veja o que ela tinha dito, agora eu me disse, porque eu tenho de dizer que eu tinha de dizer que nós moramos. Mas, não é assim mesmo. Em um período, ela falava que saia, наверное, nossa nossa cidade não sia inspirada. Muito importante. Cara, foi粘a assim. Não é assim, não é assim, mas assim. quando a gente tem que하나 Roma lutas, além de viver pela primeira vez rotecação da liberdade foi por falar com ela e também vezes na vida大家 não se abri e nem nem se abri a suporte mas mostra o quê quer dizer o que o mundo comoworld a evolução é o outro ciênciala pela resposta é como o mundo é tudo direito porque a gente é algo alto o povo e todo mundo manda no direito o povo nos manda lá em mutta O que é o povo querendo a presidir ao povo? O povo querendo a presidir ao povo o povo faz mais alto o povo o povo faz mais alto o povo sou o povo querendo a presidir ao povo no povo querendo a presidir ao povo Por hora da hora da aula, com aroma-tahua de funcionários, e por como um o ano, que a gente estava gravando ali, oi não estava pensado. Olha só de humanidade, mas nessa é ação que ela fez uma conversa. Até mais um pouco assim, ele disse que não era a pessoa, mas a cara de conversa a pessoa que ainda era a como uma mulher e quando ele se vê a pessoa estava a corroma-tahua, ele disse que estavaBlan. Vocês vão te ver. Hoje isso organizou oεια por de해� ludzie. Vocês estão теперь na�가 Notar disastrous. Vocês vão lá ver. Devoharmos oa mortinha, vocês vão lá e uma coisa finrai na vida. Vocês vão ver com notar нужas destruidas. Elas são cada vez mais ficantes para sacar conteúdo Elas são melhores do consumo Elas são melhores é essa eficaz e mesmo o trabalho não escreveu mas sacral programme é Price E tem um vários vídeos Então eu vou te dizer o nome sobre tudo que você vai de volta Então, eu vou me mostrar o nome Eu vou te mostrar Mas se eu falarei tese que eu estou no lado Eu vou te dizer Então, eu vou te falar sobre todas elas E eu vou te mostrar o nome Definite o nome é a estudante a Espanha. Então, você já está me dando uma pista para que eu estarei na minha vida. Falta uma coisa aqui em uma imaginação, mas depois vou sair na sua vidaễnica. Dia estava vendo o amoroso e eu não sei. Seu dia a dia, ele ainda estava me dando a minha vida. Na minha vida, eu estou me dando um amor. Então, eu não vou dar mais para, eu vou dar umMBio mesmo, quando eu estou te vendo tudo isso. Eu s amo quando ele está. Quando saiu nas mães e se você te viu, ela está bem vendo o amoroso. Agora foi a uma coisa que eu sou tecido. Que foi o que você fez. Mas o que você fez, quando a gente fez, você fez, e não foi a verdadeira para a gente, a gente fez tudo em que você fez. Então você fez um pouco, Mas isso você fez isso, mas se você fez um vídeo para a gente, que você fez um vídeo sobre a gente que fez. Para porque você fez isso, você fez isso. A gente faz isso. E aí? Isso é um novo tempo. Isso é um novo tempo. Em seguida, a gente se confronta com o amor que não se tornou. Sim, é um novo tempo. O que eu sou, que você não tem o que seja que você faz, que você não tem que ter! o que eu digo é que é que tem que irá passar. Em relação a CIDA, é que eu tô no 분�o dizendo que o senhor está se levantando em uma prisão. Então é que o senhor está nos rádio destacando que está se levantando no mundo da vida. Jesus aprendendo a CIDA, esse é que se costumava conseguir consultar a CIDA, ou que se mantra na CIDA, o seu trabalho真的 não se levantando. . . . Então é isso que vocês justifiarem no Brasil, Essescimentos são진antes no 되 생각이 de verdadeiro. Então vamos a chamar 1 FMI. Os começgam, todos os desafios e vão ser com ooule está a swipe. De Chair員, Dr. Ch eyebrow papel possibile, Então vocês lhes aprender. Nosso maiscar backless que 통 Caesar, Nosso senso ainda foi o queاصSO, eles sonore here diz da Wza Primeiro. Obrigado por assistir Retraí-sus daí.